Reflexões de vida, que só percebemos quando é tarde demais. A importância do presente. A vida é o que acontece enquanto estamos ocupados fazendo planos. Não espere pelo amanhã para ser feliz. Viva intensamente o presente, pois ele é tudo o que temos de verdade. Valorize as pequenas coisas. Os pequenos momentos de alegria, o sorriso de um amigo, o pôr do sol. São essas coisas que compõem a beleza da vida. Não deixe que passem despercebidas. Aproveite o tempo com quem você ama. Os minutos que você passa com aqueles que ama são preciosos. Não deixe para dizer, eu te amo amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Perdoe e siga em frente. Carregar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Liberte-se do peso do passado e perdoe. O perdão é um presente que você dá a si mesmo. Busque seus sonhos hoje. Os sonhos não têm prazo de validade, mas o tempo para realizá-los não é infinito. Comece hoje a jornada em direção ao que você sempre desejou. Cuide da sua saúde. Seu corpo é seu templo. Trate-o com respeito e cuidado. Não espere uma crise para perceber a importância de uma vida saudável. Aprecie o silêncio e a solidão. No silêncio, encontramos nossas verdadeiras respostas. Não tema a solidão, pois nela você se reconecta com a sua essência. Ame a si mesmo. O amor próprio é a base de todas as outras formas de amor. Aceite-se, valorize-se e lembre-se de que você é único e especial. Seja grato. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Agradeça pelas pequenas e grandes coisas da vida, pois a gratidão abre portas para a abundância. Encontre um propósito. Viver sem propósito é como navegar sem direção. Descubra o que te motiva, o que te faz sentir vivo e vá atrás disso com determinação. Aprenda com os erros. Os erros são grandes professores. Não se lamente por ter falhado, mas aprenda e cresça com cada experiência. São os tropeços que nos fazem mais fortes. Mantenha a curiosidade. Nunca deixe de perguntar, de explorar, de descobrir. A curiosidade mantém a alma jovem e a mente ativa. Desfrute da simplicidade. A felicidade muitas vezes está nas coisas mais simples. Uma caminhada no parque, um bom livro, uma conversa sincera. Valorize a simplicidade. Construa memórias, não posses. No fim, não são as posses materiais que importam, mas as memórias que construímos. Invista em experiências, em momentos que ficarão para sempre em seu coração. A gentileza é uma linguagem universal. Um ato de bondade pode transformar o dia de alguém e, eventualmente, mudar o mundo. Acredite em si mesmo. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita. Confie em seu potencial e não deixe que o medo te paralise. Não se compare aos outros. Cada um tem sua própria jornada, seus próprios desafios. Comparar-se é uma forma certa de diminuir sua própria luz. Foque em ser a melhor versão de si mesmo. Celebre suas conquistas. Pequenas ou grandes, cada conquista merece ser celebrada. Reconheça seu progresso e orgulhe-se de suas realizações. Pratique a empatia. Colocar-se no lugar do outro nos torna mais humanos. A empatia nos conecta e nos faz compreender que todos temos batalhas para lutar. Não tenha medo de mudanças. A mudança é a única constante na vida. Abrace-a, pois é através dela que crescemos e evoluímos. Viva com integridade. A integridade é a base de um caráter sólido. Viva de acordo com seus valores e princípios. Mesmo quando ninguém estiver olhando. Enfrente seus medos. Os medos só têm o poder que lhes damos. Enfrente-os, desafie-os e descubra que você é mais corajoso do que pensa. Faça o bem sem esperar nada em troca. Os atos de bondade altruístas enriquecem nossa alma. Faça o bem pelo simples prazer de fazer a diferença. Valorize o tempo. O tempo é o bem mais precioso que temos. Use-o sabiamente, pois ele não volta. Aproveite cada instante ao máximo. Cultive a esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança nos guia. Mantenha a fé, pois dias melhores sempre virão. Aprecie a jornada. A vida não é apenas sobre chegar ao destino, mas sobre apreciar a jornada. Cada passo, cada experiência faz parte de quem somos. Expresse seus sentimentos. Não guarde para si o que sente. Fale, demonstre, pois o silêncio muitas vezes é mal interpretado. Confie no processo. A vida tem suas próprias formas de nos levar onde precisamos estar. Confie no processo, mesmo que às vezes pareça confuso. Seja resiliente. A vida nos testa, mas a resiliência nos faz superar qualquer desafio. Levante-se, sacuda a poeira e continue em frente. Crie um legado. Pense no que você quer deixar para o mundo. Suas ações e atitudes podem influenciar gerações futuras. Aprenda a dizer não. Dizer não é uma forma de autocuidado. Priorize o que realmente importa e não tenha medo de impor limites. Sorria mais. O sorriso é contagiante e pode iluminar o dia de alguém. Sorria, mesmo sem motivo, e espalhe alegria ao seu redor. Desenvolva a paciência. A paciência é uma virtude. Aprenda a esperar, pois as melhores coisas da vida geralmente não acontecem da noite para o dia. Invista em seu crescimento pessoal. Nunca pare de aprender e crescer. Invista em si mesmo, em conhecimento e desenvolvimento pessoal. Aceite a impermanência. Tudo na vida é passageiro. Aceitar a impermanência nos ajuda a valorizar cada momento e a lidar melhor com as mudanças. Faça pausas. Às vezes, a melhor coisa a fazer é parar e respirar. As pausas são necessárias para recarregar as energias e continuar a jornada. Viva compaixão. Encontre algo que acenda seu espírito e faça isso com paixão. A vida é muito curta para ser vivida sem entusiasmo. Seja autêntico. Não tente ser o que os outros esperam. Seja autêntico. Seja você mesmo. A autenticidade atrai as pessoas certas. Pratique a gratidão diariamente. Comece e termine seu dia agradecendo pelas bênçãos. A gratidão diária transforma a nossa perspectiva e traz felicidade. Não leve a vida tão a sério. Ria, divirta-se e aproveite os momentos leves. A vida é uma mistura de altos e baixos e é importante aproveitar os altos. Escute mais. Ouvir é um ato de amor. Escute com atenção, pois muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Evite arrependimentos. Faça o que está em seu coração e evite arrependimentos. Viver com arrependimento é viver com um peso constante. Seja um exemplo. Suas ações falam mais alto do que palavras. Seja o exemplo que você gostaria de seguir. Não procrastine. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. A procrastinação rouba nosso tempo e nossa paz de espírito. Valorize a diversidade. A beleza da vida está na diversidade. Valorize as diferenças e aprenda com elas. Seja flexível. A rigidez nos quebra. A flexibilidade nos permite adaptar e crescer. Seja flexível em sua mente e em suas ações. Pratique a autoconsciência. Conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. Pratique a autoconsciência e entenda suas emoções e pensamentos. Aceite os altos e baixos. A vida é feita de ciclos. Aceite os altos e baixos como parte natural da jornada e aprenda com cada fase. Encontre beleza na imperfeição. A perfeição é uma ilusão. Encontre beleza nas imperfeições, pois é nelas que a verdadeira essência reside. Ame incondicionalmente. Ame sem esperar nada em troca. O amor incondicional é a força mais poderosa do universo. Essas reflexões são lembretes valiosos de que a vida é preciosa e deve ser vivida com propósito, amor e gratidão. Até o próximo vídeo.